Quando a gente está falando de casamento infantil, a gente está falando de uma coisa que acontece em vários lugares do mundo. E que é muito difícil a gente acreditar, mas também acontece aqui no Brasil. Não é só o intuito de chocar, porque é chocante, mas é o intuito de gerar uma reflexão, assim, quem são essas meninas, por que a gente não está olhando por elas, por que não interessa política e socialmente, por que isso ainda é um tabu? Pensava, assim, em estudar, né, terminar os estudos cedo, mas não aconteceu como eu pensava, né? Todo mundo é responsável pela vida das crianças. Então, se eu melhorar, se eu conseguir melhorar a qualidade de vida de uma família, de uma criança, aquilo que aconteceu, ele repercute na comunidade em que aquela criança vive. Temos que olhar muito além de uma perspectiva vitimizante sobre as meninas e sobre o casamento na infância e adolescência. No Brasil, é um tema extremamente complexo. Meu sonho de menina era ser dançarina. Tive que parar devido à minha escolha de casar muito cedo. E o nosso esforço aqui no Brasil é tirar aquelas brechas que permitem com que as pessoas se casem antes dos 18 anos. É um esforço do mundo inteiro, né, de quem atua no enfrentamento ao casamento infantil. A prática significa que nenhuma criança com menos de 16 anos poderá se casar, mesmo que esteja grávida, mesmo que tenha autorização dos pais. O tema é que a gente precisa principalmente pensar que uma menina não deve se casar. E essa ideia é a ideia mais poderosa. É um ano de todo o casamento infantil. Uma vez que você precisa entender isso. E a gente precisa entender isso. Obrigado.